Hoje tem Luzinho Moraes e tem Odaí o Gói e Pique Love do Brasil E eu vim conferir todos hoje, vai ver tudo em pernil Seu paredão ficar também não pode assinar hoje Eu quero ver a galera comigo Oh, Vizinho Oh, Vizinho Desligue esse som Mas não toque esse botão Vizinho Não faz isso pra mim Você não sabe, mas meu coração anda feliz Por favor Oh, Vizinho 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 Amor, mas parece tudo sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai ser certo Você resiste, eu vou me entregar E o meu corpo solta o amor Trabalho no tempo que eu não sei o que eu faço Já faz muito tempo que eu não sei o que eu faço Já faz muito tempo que eu não sei o que eu faço Parecia, mas não era um sono Tudo era feita Quando o tempo você sabe o tio E você resiste, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai ser certo Você resiste, eu vou me entregar Você resiste, eu vou me entregar Me traça, vida boa e adora Eu queria te entender na boa Faz de pé, de pé, de pé E a sua cabeça Você quer gostar, quer me matar Você resiste, eu vou me entregar 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 você já viram aquele equipado? chamou de bebê, tem que cuidar, né? chamou de bebê, tem que cuidar e se chama de gostoso coca, tem que provar, meu caralho chamou de gostoso? tem que provar sei lá, você tem uma voz, mano não é? não é? vou ser um presente pra vocês sem graça da palavra, meu caralho chamou de bebê, tem que cuidar e se chama de gostoso coca, tem que provar, meu caralho chamou de gostoso? tem que provar sei lá, você tem uma voz, mano não é? não é? não é? trouxe um presente pra vocês sem graça da palavra, meu caralho com as que wraz da youtube? não é? nós triste, ó não é? não é? nós triste, ó não é? nós paradения com a voz não é? não é? não é? Quem tá com ela tá com sorte, quem tá com ela, eu queria ser seu marido, mas fuita aí É que eu não tô querendo, minha cor destruiu Espeja o mal, eu não tô querendo, minha cor destruiu Deixa o perno, eu não tô querendo, meu coração tinha que ser Tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer Se o agarro bateu o dedo, eu volto Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer Se o agarro bateu o dedo, eu volto Eu desejo a você o que há de melhor Apoio para enxergar, não é que era, não é O que há de melhor? O que há de melhor? Daqui a pouco você vai saber o que é o Big Love do Brasil Apoio pra enxergar, não é que é o Big Love do Brasil É que é o Big Love do Brasil Mas em duas horas, não sai alguma alegria Com Perú, já tá lá pela Eu não aprendi ao limite de cara Viver, com uma nova vitória e na minha vida Tá melhor que você tem Pra ver, se correm, filhos, correm, morrem, para viver E eu não sei o que faltar, ai, ai, ai Ó, é completa, solta a voz, filhos, correm, correm Atei de aí, do César Recaída, tá ligando aí Eu não aprendi aí, se salvou, não me enxerga Você me chora, não me enxerga Atei de aí, do César Recaída, tá ligando aí Eu não aprendi aí, se salvou, não me enxerga O importante é que alguém, você me chama, não me enxerga Atei de aí, do César Recaída, tá ligando aí Eu não aprendi aí, se salvou, não me enxerga É muita tarde que alguém, você me chama, não me enxerga Eu não aprendi aí, do César Recaída, tá ligando aí Eu não aprendi aí, do César Recaída, tá ligando aí Eu não aprendi aí, do César Recaída, tá ligando aí Não, a gente já escutou os tempos, prendeu as roupas, com as roupas, com as roupas É que estamos soltando, não é o meu dinheiro Sério, vocês são cansados, né? Não Estou com ele aqui que é representante da Big Love, como é pra você enfrentar esse público, brother? Mas a ação está acelerada, eu estou preparado para não fazer muita roça com vocês para essa galera Você, você é natural da onde? Está aqui no lugar? Eu sou de peão, mas já tem uma estrada Isso, isso E o cara é presente, só pra ir, velho Ele chegou lá no palco, cantou com o Luanzinho, já ganhou uma palhação de umas 10 negas lá Já estava de olho em um ano, você roubou, não é, amor? Não sei É isso aí, canal Lelaraújo, a gente vai conferir tudo agora Chama o Big Love Lelou Araújo Chama, 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 chama Big Love Vim E, você está acelerado Vim E, você está acelerado Já me parei muito tempo que eu não sei o que amar Com minha língua cirena Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.